Muitas das vezes tem um amor que parece que vai ser pra durar a vida inteira. E esse amor é o meu por você. E esse amor é o meu por você. E esse amor é o meu por você. Eu nunca pensei que um dia estaria aqui, em frente ao altar prestes a me casar. E muito menos com uma pessoa tão maravilhosa como você. Muitos me disseram que logo, logo esse encanto todo acabaria e não seria eterno, mas eu sabia que não era isso. Eu prometo que farei tudo pra que isso seja eterno. Eu te amo. E é contigo que eu quero viver até o último pulsar do meu coração. E quando isso acontecer, não importa pra onde eu vá. Pois eu irei feliz por ter vivido ao seu lado e compartilhado cada momento lindo da minha vida. Eu te amo contigo. Obrigado por existir, meu príncipe. Eu te amo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL